Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Para ajudar micro e pequenas empresas na crise do coronavírus, mas alguns pontos da medida aprovada pelo Congresso foram vetados pelo presidente Bolsonaro. Entre os negócios prejudicados pela pandemia, 518 mil eram de pequeno porte, 4 mil de médio porte e apenas 110 eram grandes. Olá minha gente, estamos de volta com a nossa série Real Confesso, em que estamos discutindo os crimes praticados pelo presidente da República ao longo da pandemia. E hoje vamos falar do crime de destruição de micro e pequenas empresas. Depois de chamar ajuda a pequenos empresários de perder dinheiro, o governo Bolsonaro criou um programa que não foi capaz de ajudar esses empreendedores a superar a pandemia. Na infame reunião ministerial de 22 de abril de 2020, cuja gravação foi tornada pública pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo federal ia perder dinheiro com programas de ajuda a micro e pequenas empresas durante a pandemia. A expressão escolhida por Guedes revela algo crucial. Para a política neoliberal, da qual ele e Jair Bolsonaro são entusiastas, investir recursos do Estado para evitar que os pequenos negócios fechem é perder dinheiro. Socorrer empreendedores é perder dinheiro. Manter empregos é perder dinheiro. Não é de se estranhar, portanto, que as iniciativas que deveriam ajudar as empresas de pequeno porte a sobreviver na pandemia, tenham falhado miseravelmente no Brasil. No documento em que listou 23 crimes do Executivo ao longo da pandemia, a Casa Civil anotou no item 10, ineficácia do PRONAMP, referindo-se ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sancionado em maio de 2020 por Bolsonaro. Mais uma vez, o órgão acertou. Enquanto os Estados Unidos separaram 670 bilhões de dólares para um programa específico para as pequenas e microempresas e deram incentivos aos bancos para que estes fizessem o empréstimo sem medo, pois o governo avalizaria os empresários, o governo Bolsonaro reservou 15 bilhões de reais e ainda deixou o pequeno negociante à mercê da burocracia e das exigências das instituições financeiras que seguraram o dinheiro. Além disso, ao sancionar a lei, Bolsonaro vetou pontos importantes, como os que davam prazo de oito meses para o pagamento dos empréstimos e prorrogavam o parcelamento de dívidas com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Ainda em maio, o Fê Comércio do Distrito Federal previu que o programa não faria diferença para o micro e pequeno empreendedor. O juro é alto e a burocracia também, disse o presidente da entidade, Francisco Maia. Em julho de 2020, levantamento do SEBRAE mostrava que ele estava certo. Apenas 18% dos pequenos empresários tinham conseguido um financiamento bancário nos primeiros meses de pandemia. Era um sinal da quebradeira e do aumento de desemprego que ocorreriam ao longo dos meses seguintes. Quando setembro chegou, 700 mil pequenas empresas haviam fechado as portas no Brasil. Fracasso absoluto. Depois de desdenhar da gravidade da Covid e ver que isso pegava mal, Bolsonaro adaptou o discurso e passou a repetir que sempre teve duas preocupações. Salvar vidas e preservar empregos. Hoje, o Brasil tem mais de 600 mil mortos e 15 milhões de desempregados. É um fracasso absoluto. Tanto na tarefa de salvar vidas, quanto na de preservar empregos. Se quisesse de fato proteger os empregos, Bolsonaro teria criado um programa realmente comprometido em ajudar os pequenos empreendedores. Afinal, segundo dados do IBGE, em 2019 eram eles que garantiam 54% dos empregos e 44% da massa salarial do país. Bem, dos crimes elencados pela Casa Civil, que teriam sido cometidos pelo presidente da República, este que nós acabamos de apresentar é o último. Caminhamos agora para o desfecho da CPI, para o seu relatório final. E após esse relatório, voltaremos com as conclusões e com os próximos passos para além da CPI. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.